Pessoal, vamos falar sobre o General Braga Neto, comandante das Forças Armadas, que teria dito, segundo o Estadão, que se não houver voto auditável, não terá eleição ano que vem. Isso é um absurdo, evidentemente, mas é altamente questionável se ele realmente disse isso, ele mesmo já desmentiu, e essa história toda parece mais a intriga do Estadão mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por Mangueboy, Tiamar foi um erro, Snitchboy e Doug. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo ao vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos contar essa história aí, cronologicamente, como aconteceu aí na imprensa. Ontem, um grande escândalo, um monte de gente falando que saiu no Estadão, o Jornal Estado de São Paulo, que o General Braga Neto esteve com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e teria dito neste encontro que, a quem interessar, diga que se não tiver eleição auditável, não terá eleição, não sei o que lá. E isso no último dia 8 de julho, né? E veja, nesse dia 8 de julho, de fato, houve um encontro de Lira com o Braga Neto. Mas aqui, o jornalista dizendo que disseram isso. Ou seja, ninguém sabe se disse mesmo, não tem lógica nenhuma isso daí. É uma frase totalmente tosca pra se dizer nesse tipo de coisa, não tem lógica nenhuma isso daí. Claramente, essa frase foi plantada pelo jornalista. Qual o interesse do jornalista? Lógico, desestabilizar o governo, né? E aí vem aqui a Folha, aproveitando esse negócio pra causar mais desestabilização, dizer que esse tipo de coisa foi plantado pelo Centrão pra desalojar os militares. Então, repara o jogo aqui, né? Evidente, o jornalista do estado de São Paulo noticiou um negócio que não tem como ter acontecido. Um general não falaria um negócio nesses termos de, ah, não, não vai ter eleição. Ninguém fala isso, pô, é uma besteira esse troço. O Bolsonaro falou como forma de expressão lá, não falou a sério isso, ninguém acredita que não vai ter esse tipo de coisa, né? E eu já falei pra vocês também minha opinião sobre isso, que faz muito pouca diferença esse negócio de voto auditável. Tem vários vídeos meus sobre esse assunto. Ontem eu falei sobre isso, sobre o caso da Proconsult, lá de 82, lá no Visão Libertária. Realmente é uma coisa que é uma luta em glória que esse pessoal tá se metendo. Mas, enfim, o fato é que um general das Forças Armadas não falaria isso pra um presidente da Câmara. Não seria uma coisa assim. Isso não tem lógica nenhuma, né? Então, claramente, isso daqui é o quê? É jornalista do Estadão querendo criar intriga no governo. Dizer que jogar o Braga Neto contra o Arthur Lira. E aqui vem a Folha de São Paulo jogar mais lenha na fogueira. Dizer que, na verdade, é o centrão que teria plantado essa mensagem pra desgastar os militares. Então, jogar o centrão contra os militares. Dá pra ver claramente que o jogo, quem tá fazendo aqui, é a imprensa. É a imprensa que tá querendo criar intriga no governo. Faz todo sentido. Eles são de oposição. Eles querem derrubar o governo. Tentam de tudo. Tentam acusações infundadas. Tentam um monte de coisa. A gente tá vendo isso acontecer aí na CPI da Covid e coisa e tal. Nada cola. Então, eles estão partindo agora pra tentar criar intriga entre as pessoas no governo. Faz todo sentido isso. É um jogo que costuma funcionar normalmente. Mas ele pode ser muito bem resolvido com meramente essas pessoas conversando entre elas. Então, ninguém tem dúvida que o centrão tem os piores interesses possíveis. Os interesses da Câmara como um todo. Que, no final das contas, é o interesse de todos os deputados. Que é ganhar mais dinheiro, ganhar mais prestígio, ganhar a próxima eleição. Então, eu já falei pra vocês. Isso é um problema, realmente. A minha visão é que, no final das contas, no Brasil não tem jeito. Se você não ceder o centrão, ou não ceder o parlamento, não ceder a Câmara, você não consegue governar. E é preferível que Bolsonaro ceda, mesmo que isso resulte, em algum ponto mais adiante, em algum escândalo de corrupção entre essas pessoas. Porque, certamente, não será um escândalo de corrupção que atinja Bolsonaro diretamente. Ele pode prontamente apontar que, olha só, foi fulano lá que fez o escândalo de corrupção. É diferente do Lula, porque o Lula disse que não sabia, mas ganhou prédio, apartamento na orla em Santos, ganhou sítio em Atibaia, ganhou um monte de coisa. É bem diferente essa história. O Lula tem um telhado de vidro enorme nesse ponto aí. Então, no final das contas, não tem essa. Tem que ceder um pouco ao central mesmo, deixar os caras fazerem o que eles querem fazer lá, e deixar o barco correr, porque aí você consegue, pelo menos, passar algumas reformas importantes. Reforma administrativa é uma reforma interessante. É importante, privatizações são muito importantes. Eu não gosto da reforma tributária, por mim essa daí morre. Não quero reforma tributária, já falei várias vezes aqui. Toda reforma tributária é aumento de imposto, então essa daí eu sou contra. Mas, enfim, o que está acontecendo aqui é justamente os jornalistas, vendo que não conseguem atingir o governo, tentando jogar pessoas dentro do governo, umas contra as outras, para tentar derrubar isso daí. Vamos torcer para o pessoal do governo estar atento a isso, estar fazendo uma comunicação interna para deixar as coisas em pratos limpos. E, ao mesmo tempo, eles aproveitam esse escândalo para tentar jogar a velha pecha de que, ah, não, olha só, tem uma grande Bolsonaro é golpista, quer implantar, não sei o que lá, é autoritário, quer dar um golpe, não sei o que lá. Meu amigo, para que ele vai dar golpe, cara? Ele já está no poder, dá golpe, que golpe é esse? Não tem lógica nenhuma isso. No final das contas, é uma besteira completa isso daí, né? Reflete muito mais o medo deles com relação às eleições do ano que vem do que qualquer outra coisa, né? Se eles estão tão seguros que o Lula vai ganhar ano que vem, por que essa preocupação toda? Por que essa preocupação com o Bolsonaro? Enfim. Bom, o ministro da Defesa, o general Braga Neto, foi depois falar sobre justamente a desinformação vinculada pelo Estadão, né? Que gerou instabilidade entre os poderes. Então ele falou claramente que isso aí foi mentira, que o Estadão inventou esse troço, né? E, ok, isso aí faz parte do jogo, mentira para cá, mentira para lá. Isso é um grande Big Brother mesmo, fica todo mundo mentindo um para o outro, tentando jogar sujeira para o outro e coisa tal para tentar eliminar o outro, né? Essa é a verdade, é assim que funciona um governo aqui no Brasil, aliás, em qualquer lugar do mundo. E depois ele soltou uma nota dizendo que nega ter ameaçado eleições e coisa e tal. Isso é uma besteira sem tamanho, é uma discussão que nem deveria estar existindo, mas claramente ela mostra aqui qual é a agenda da imprensa neste momento. É desestabilizar o governo. Eles estão vendo que eles não conseguem derrubar o governo, tentaram um monte de coisas, não conseguem derrubar o governo. O que eles estão fazendo é gerar instabilidade, e gerar problema para tentar jogar uma parte contra a outra para ver se assim enfraquece o governo Bolsonaro. Boa sorte para eles. Eu acho que isso aí é muito simples do pessoal manter o controle. Essa estratégia, como todas as outras, deve falhar. E no final das contas, aquilo que eu falo para vocês, quem mais quer um golpe neste momento é a esquerda. Aliás, ao longo de todo o governo Bolsonaro, quem sempre quis isso foi o STF, foi a esquerda, foi a oposição. Porque eles têm interesse em colar Bolsonaro com essa pecha de autoritário, sendo que o cara não fez absolutamente nada de autoritário. Ao contrário, governou de forma simples, de forma dentro das constituições. Tem gente que critica ele justamente por isso, por não ter botado a bota no Congresso, botado a bota no STF e resolvido o problema de uma vez. Mas eu concordo com a posição dele. Isso daí pode até ser positivo num primeiro momento. Ou poderia, em tese. Ele poderia aprovar todas as legislações que ele quisesse, coisa e tal. Mas isso, no longo prazo, é muito ruim. Isso acaba piorando a situação no longo prazo. É melhor se comportar... Ah, é muito chato. Ele edita medida provisória, o Congresso derruba, o STF derruba, não sei o que lá. É chatão isso? É, é chatão. Mas é melhor assim do que de outra forma. Eu sou um anarco capitalista, eu quero que o governo todo caia. Vocês sabem disso, eu acho que o governo não serve pra nada. Mas eu sou radicalmente contra mudanças revolucionárias, derrubadas de status quo, porque, na prática, isso não funciona. A gente tem que deixar o Estado cair naturalmente. Isso vai acontecer naturalmente, à medida que o tempo for passando, que as transações forem se tornando cada vez mais eletrônicas, naturalmente o Estado vai perder força. Não precisamos nos preocupar com derrubar coisa agora. E esse negócio de revolução, meu amigo, nunca resolveu nada na história. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.